Essa aqui é a bandeira de Caxias, eu estou dizendo o seguinte, que a minha bandeira é a bandeira de Caxias e a minha causa é a causa de todos os caxienses. Então, a minha candidatura, ela não é só do Julimar Silva, ela tem que ser uma candidatura da cidade. Afinal, o mandato legislativo é um mandato para bem representar o coletivo, a população. Ou seja, quando eu falo coletivo, estou dizendo que é a coletividade, a junção de todas as pessoas. Todas as pessoas, o microempreendedor, a dona de casa, o trabalhador rural ou urbano, o advogado, o assistente social, o psicólogo, os professores, as professoras, todos os vendedores ambulantes, os mototaxistas, os taxistas, uma nova categoria que acaba de surgir, que está se uberizando muitas atividades, são os entregadores por aplicativo, ou seja, temos aí uma série, os contadores, dentre tantas outras profissões. E aí, é preciso que a gente possa refletir, os artistas, temos uma cultura imensa na nossa cidade, temos um turismo a ser cada vez mais valorizado e nós precisamos estar sensíveis a tudo isso. Minha força